Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, querido filho, amada filha. Olha, hoje é sábado, dia 11 de março, estou muito feliz de ter você aqui. Se você é novo, nova no meu canal, já peço por gentileza, inscreva-se agora no canal, ativa já o sininho das notificações para você ser informado, informada. Todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já agora seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda muito também a evangelizar. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mostra para mais pessoas, tá? Olha, quero convidar você também, hoje é sábado, se você tiver um tempinho a mais, escolhe uma playlist aqui do meu canal depois da reflexão para você ouvir, deixar rolando aí na sua casa, enquanto você lava roupa, se exercita, passa roupa, viaja, trabalha. Eu te indico hoje a playlist, não sei se você já ouviu, sobre as virtudes, pecados e virtudes. Conteúdo bem legal aí para abençoar você. E também tem a playlist do programa Minutos de Sabedoria, que é muito bonita também. Os textos dos doutores da igreja, reflexões bem precisas. Vamos lá então. Você pode deixar também aqui nos comentários o seu pedido de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você deseja que o padre reze, porque isso é importante a gente criar esse clima de oração e as pessoas que vêm aqui também no canal vão ver os seus pedidos, vão rezar também. Aqui é uma família, a família do canal do padre Adriano Zandonato. A gente reza uns pelos outros, a gente apresenta uns aos outros as intenções, é muito bonito, tá? Vamos então para o evangelho, que está em Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3, Depois versículo de 11 a 32 Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora e vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando estava ainda longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquei um anel no seu dedo. E sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, Que esbanjou teus bens com prostitutas, Mata para eles o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem. Jesus contou esta parábola Com um endereço muito preciso na época dele. Porque os cobradores de impostos, As prostitutas eram desprezados pelos fariseus e mestres da lei. Que os consideravam muito pecadores, né? E não abençoados por Deus. Mas a si mesmos os fariseus e escribas consideravam puros, escolhidos, amados pelo Senhor. Jesus mostrou-lhes ali que o jeito do pai pensar é diferente, né? Acolhido por eles e salvam são os humildes que o procuram de coração sincero. E não quem julga que já está salvo, que já fez tudo, que pode desprezar os pequenos. Gente, ninguém tem o direito para desprezar um ser humano. Ninguém. Sobretudo no reino de Deus. Todo ser humano é digno de respeito pelo fato de ser humano. Não é claro, eu não estou dizendo que, por exemplo, a gente no campo religioso, tem coisas que a gente fala que as pessoas dizem que nós estamos julgando. Não, não, nós não estamos julgando, nós estamos ensinando a verdade, a palavra de Deus. Tem que ensinar, a palavra de Deus tem que ensinar. Tem que dizer o que é o ideal, o modelo do que Deus quer que nós vivamos. Mas nós não estamos desprezando as pessoas porque estamos falando que Jesus ensinou tal coisa. Agora é outra coisa, desprezar é outra coisa. Por exemplo, quando você deprecia um ser humano e trata-o como menos humano porque ele tem outra cor, ou porque ele não tem o seu dinheiro, ou porque ele não tem a cor dos seus olhos, ou porque ele não tem a sua faculdade. Todo ser humano é digno de respeito pelo simples fato de ser humano, criatura de Deus e mais semelhança dele. Ponto. Imagem de Deus, né? E esses fariseus, eles estavam agindo como o irmão mais velho do filho pródigo. Ah, não, como é que você acolhe esse pecador? Eu estou aqui servindo o Senhor. Aquele filho pródigo, se não entrasse para a festa, ou seja, o irmão do filho pródigo mais velho, desculpa, se não entrasse para a festa e não mudasse a postura, ele perderia a sua salvação. Comunhão com o Pai para sempre. Porque o que adianta eu e você sermos bons, sermos da igreja, se nós condenamos os outros, não temos misericórdia com os pequenos, fracos e aqueles que querem misericórdia? O versículo 20, em especial do Evangelho, ele revela o jeito do Pai pensar, né? O filho tinha ensaiado uma rimazinha, uma desculpa, uma confissão pública para dizer para o Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, me trata como um dos seus empregados. Mas o versículo 20 disse que a gente vê ao longe, né? O Pai viu ao longe o filho maltrapilho, voltando. O Pai não se conteve, deu um pulo, correu até o filho, no meio do caminho, o abraçou, cobriu de beijos. E com certeza ele começou a falar, Pai, peguei contra o céu, contra ti, o Pai falou, para! Eu quero, para mim o importante é você, porque você voltou para casa. Porque o voltar para casa, na Bíblia, é uma metáfora da conversão, da volta para Deus, do abandonar o pecado e o mau caminho. Todas as vezes que você se decide abandonar o pecado e o mau caminho, volta para Deus, ele te acolhe desse jeito, ele vai ao teu encontro correndo, te abraça, te cobre de beijos. Todas as vezes que você vai à confissão, isso é o que acontece, Deus vai ao teu encontro, te abraça, te cobre de beijos e te perdoa. Te levanta. Talvez você lutando contra um pecado no qual você recai, é um pecado de estimação, por anos, você não consegue mais, você está querendo entregar os pontos e viver no pecado. Não faça isso. Continue lutando. Se você e eu morrermos lutando e tentando, nós vamos para o céu. Não entregue os pontos. Lute. Lute com a graça de Deus, você vai ser perdoado e vai chegar uma hora que você vai vencer esse mal no cansaço. Mas saiba que Deus é uma misericórdia infinita. Deus é fonte de misericórdia infinita. Infinita. Ele não julga, ele não condena, ele está sempre pronto a acolher aqueles que o buscam de coração humilde e sincero. Claro, não dá para brincar com Deus, fazer da igreja a casa da mãe Joana. Tem que se converter de verdade, né? Tem que levar a sério o reino de Deus. Mas eu digo para você, Deus é misericórdia, seja você também. Seja a expressão dos braços do Pai que abraça as pessoas, que acolhe os pecadores. E ao mesmo tempo não abuse, não abuse da misericórdia de Deus. Não abuse do que Deus te proporciona. Leve a sério a fé. Leve a sério o Evangelho. Leve a sério a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sob vós, sob a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. Eu sou um filho ou uma filha amado ou amada. Em dez segundinhos você digita, não sai sem digitar. Eu sou um filho amado. Isso é importante. É o nosso Testemunho Público de Fé que a gente está dando aqui, que a gente entendeu o Evangelho, que a gente está tomando posse. Escreve aqui também nos comentários o que você entendeu desse Evangelho, o que ficou forte para você, o que Deus está te pedindo através dessa reflexão. Isso é muito importante para te ajudar a fixar a Palavra no seu coração. Um ótimo dia. Abençoado dia para você.